Tentaram me parar Me fazer desistir Mas eu não vou negar A fé que há em mim Eu tenho a missão Eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão Do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo o Abba Pai Oh vem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Oh Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo o Abba Pai Oh vem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar Nada pode parar O autor da vida Pode o silêncio até Gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende a mão Pra me levantar Sei em quem eu tenho frio E que poderoso Pra fazer além E essa é a hora Deus toca Renova Transforma Tenho vida em Deus Vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Em Deus Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Eu clamo o Abba Pai Oh vem, oh vem Com seu poder Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Para a vida Eu vou pra Jesus Amém A que